Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Sout Fishing Brasil. Olha aí, último dia de feira, sabadão, tem muita gente, consumidor final que a gente chama aqui pra conhecer os estandes, ver o material novo. Então hoje é sábado, um dia bom pra isso. Tá aí, a feira não abriu ainda e já tá cheio de gente esperando. O pavilhão agora tá vazio, só fica o pessoal da parte dos estandes que ele tá trabalhando. E meio-dia agora vai abrir pra chegar o público final aí pra gente atender. Claro, tem lojista também e tudo mais, mas hoje a gente chama o dia do público final. Beleza? Segue aí, eu vou dar uma bastante enrolê hoje, vou tentar mostrar mais algumas coisas que eu não consegui mostrar ontem, conversar com algumas pessoas que eu não conversei. Beleza? Valeu, abraço, até mais. Tchau, tchau. É, porque ele é fera, né querido? Olha, dentro do balde. Galera, tô aqui nada mais, nada menos que o Rodriguinho e o Flávio. Esse manja de arremesso também. Vim aqui pra ele mostrar pra vocês um pouco de material. Eu tô passando em vários estandes, cada um tem seu representante e aqui é o cara. Então, tipo, ele selecionar o material dele aqui, pra gente conversar um pouquinho, ele vai explicar o que ele gosta de usar, carretilha, vara, que é o que vocês têm mais curiosidade. Rodriguinho, fica à vontade, conversa com o pessoal, explana aí. Então, tchau, tá junto. Vamos lá. Valeu, flipão. Então, galera, tem muita gente que me perguntou, Rodriguinho, qual é o equipamento que você gosta de usar pra treino, pra apresentação de arremesso, nos cursos, nos vídeos que eu faço. E aí, esse equipamento aqui? A varinha Datsun, né? Uma vara sensacional, 14 libras, que é a que eu gosto de usar. Perfeito. Até por causa do peso, eu gosto de fazer esse tipo de arremesso com o meu bullet de 10 gramas. 10 gramas. Eu acho que é um pezinho bacana. Quem é que usa um pouquinho mais pesado, mas pra vara 14 libras já carrega bem, já carrega legal. Os componentes da vara, tudo ruge, o cabo de frutiça, frutiça, a portuguesa, enfim, qualidade, equipamento de qualidade. Que comprimento você gosta pra vara, por exemplo, uma pescaria que você gosta de fazer? Entendi, 5, 6, 5 ou, então é o tamanho que eu gosto, assim, mais alto. Isso é muito legal, que varia muito, né? Sim, sim, sim. A galera pergunta assim, Felipe, me diz uma vara boa. Cara, não tem como eu dizer pra você qual é a vara boa. Normalmente, a vara, você tem que pescar uma vez, duas vezes, aí você fala, pô, eu prefiro 6, 0, por exemplo. Aí você vai adaptando conforme você for pescando, e isso eu evoluí muito também. Quando eu comecei lá, eu pesava com 5, 6, por exemplo. Hoje eu gosto 6, 0. Já 6, 0. Entendeu? Pra pindocar, 6, 3, 6, 6, entendeu? Então depende, cada um vai se adaptar de um jeito. Então, o Rodriguinho tem a especificidade dele. Então, se você gosta do jeito que ele pesa, você pode até ir seguir o aconselho dele pra você comprar uma vara adaptada pra você. Exatamente, o arremesso por baixo, o flipkast, tem a 5, 6, 5, 8, ela arremessa, hein? É um tamanho legal, né? Pro pindor, como você falou, uma 6, 0. Deve fazer um arremesso mais longo também, né? É muito mais estante. Então é isso, vai muito, né? Tem muitas variáveis, vamos falar assim, né? Normalmente, eu respondo a pergunta com a outra pergunta, né? Sem dúvida. Qual que é a melhor? Depende, aonde. Exatamente. Não existe a melhor vara, a melhor isca, a melhor carretilha. Cada condição de peça vai ter uma. Por exemplo, eu que peço muito de barranco ainda, vara longa, longa, você tem uma condição de arremesso melhor, pra dar uma puxada no peixe lá dentro. Chegar o peixe da estrutura. Traíra, o meio da estrutura. Você usa umas 20 lindas, às vezes, pra pescar traíra. Não é porque o peixe é grande, porque a estrutura é dificulta. Exatamente. Entendeu? E eu tenho diminuído, eu peço por 14 lindas. Ah, ah. Porque às vezes a traíra eu preciso de 17, mas eu tô diminuindo cada vez mais o material. Isso é bom, isso é massa. Essa espiridade e tal, é legal. E vai se adaptando também, né? A linha, tem alguma coisa pra falar de linha, quem tu usa de linha? Cara, então, eu uso essa linha aqui, eu sou apaixonado, desde que lançaram essa linha. Então, é o 9X Connection. Então, assim, bem resistente em relação à espessura, né? Atrito mínimo. Mínimo. Os passadores, então, eu que gosto muito de arremesso de precisão, né? Arremesso mesmo que puxos, assim, a gente tenta usar o mínimo possível do nosso esforço. Mais a vara, mais o equipamento. Então, assim, essa linha me atenta perfeitamente. E a carretilha sólida, né? Que é uma carretilha muito pequenininha, completamente ego-ranca. Você coloca na mão, parece que ela sume. Parece que você tá pescando só com uma barra. É, arremessa bem o recolhimento, um long drag legal também. Leve. Pra mim, assim, esse conjunto de um dia aqui é... Legal, pessoal. Um cachorro mesmo, Rodrigo. Bacana. É, carretilha é uma coisa que até você consegue ter um range melhor. Você consegue pescar black best, punaré, roubalo, traíra. E consegue levar, às vezes, pra Amazônia. Consegue ter um carretilha, assim, você consegue, às vezes, ter uma carretilha que ela abraça uma gama maior de peixes. Claro, você vai fazer uma pesca oceânica, uma pesca de jaú, você vai precisar de um outro equipamento. Mas uma carretilha como essa, carretilha de perfil baixo, uma boa capacidade de linha como ela, tem força, você vai pescar no Brasil inteiro. Exatamente. Pesca em água salgada também, tranquilamente, né? Hoje quem usa bastante ela é o Eduardo Monteiro. Sim, sem dúvida. É, então, senhora, a gente daí já tá... Um splashão lá em cima. É, ela já tá como se sendo rodada aí, já tem tempo já, é show de bola, cara. Beleza, beleza. Galera, é isso aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, procure o Instagram dele lá, Rodriguinho Fly, vocês vão poder falar com ele, tira dúvida, conversa, sossegadão. Bicho, humildade total. Tamo junto. Tá bom, acompanha o trabalho dele, é uma honra estar aqui conversando com ele hoje, entrevistando, mano, eu tô entrevistando os caras na feira, tá demais isso aqui. Tô zerando o YouTube, vamos começar, tô zerando o YouTube. Beleza, galera? Até mais, valeu, ficamos por aqui, vou rodar mais um pouco. Valeu, obrigado, tá? Tamo junto, parceiro, sucesso. Falou, obrigado. Filma você, filma você. Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Fala aí, como é que é o seu nome? Meu nome é Cadu. Cadu, você gosta de pescar, Cadu? Sim. É, que peixe você gosta de pescar? Pirarara. Pirarara, caramba! Pirarara é maior que você? Qual mais você gosta? Tucuna também? Qual mais você gosta? Traíra. Ah, aí é comigo, bate aí. Traíra é comigo, hein. Show? Da hora. Fala, galera. Ficou aqui com o Gui na Redeye, que é meu parceiro de look e é a staff também da Redeye. Como eu sei que vocês queriam vara e carretilha, já mostrei outras marcas, não podia deixar de passar aqui na Redeye pra mostrar o produto deles pra vocês, que é o produto Top Brasil hoje, tá? Então, trouxe um cara que conhece o material e pesca os peixes que a gente pesca também. Pesca traíra, mas o principal dele é o Tucuna. Então, pra quem quiser acompanhar o material, que é praticamente o que ele usa, ele vai comentar aí e falar sobre o que ele curte do material. Vi, fica à vontade aí, cara. Tá, vamos lá. Prazer, Felipe, obrigado pela oportunidade, uma honra estar participando aí. Cara, fala primeiro da Black Mamba Second Generation, que é o nosso principal lançamento da feira, tá? Uma vara que há muito tempo o pescador tava esperando, né? Há cinco anos atrás, quando a realidade entrou no mercado, foi a vara de entrada. Agora a gente modificou, tá totalmente renovada essa vara, que é a Black Mamba 2. É uma vara aí que tem todas as libraias, 12, 14, 17, 20, 25, então atende todo pescador. Então, pescador do Tucunarézinho Amarelo, Tucunaré Azul, Tucunaré Assum, Amazônia e os próximos pescadores de traíra. Beleza. Temos também o modelo TUS, que é uma vara já bem consagrada da marca, a gente já tem ela aqui dentro do mercado, tá? 14, 17, 20 libras. Pra quem já curte uma pescaria de traíra, uma skin maior, ou pescar na estrutura, é uma vara aí mais comprida já, que dá conta do recado. Legal comentar, né? Eu não conheci o Gerson Lusa lá no sul, comigo, quando a gente pesca no mar, eu já tinha visto ela, mas eu não tinha usado ela. Ontem eu fui pescar na Binnis aqui, a gente pescou só de soft. A Binnis é uma represa que tem bastante estrutura, tem vegetação de fundo, então quando você tá pescando do soft, você precisa ter carga pra levantar, pra tirar o peixe da estrutura. E o Anderson, porque eu não trouxe vara pra pera, o Anderson me emprestou a pulse dele. Então eu usei uma 20 libras, ontem 6, 6 pés. Canhão de vara, é canhão de vara. Eu uso, pra ter ideia, eu uso uma vara de 17 libras, Mabu Garcia, que eu tenho uma Vendetta gente, a galera já conhece aí do canal, mas isso aqui, cara, é outro nível, é outra pegada, o material realmente foi de excelência, tá? Eu gostei muito. Legal. Obrigado. Só pra complementar, temos também a série Viking, que vai de 12 a 25 libras, né? É uma série também que, puta, tem de pescador aí, do Brasil inteiro, da Brasil Amarelo, até os grandes assuntos da Amazônia. E também a Viking agora, a gente tem dois modelos pra jig head, um motor 17 libras, 6,3, porque eu acredito, sensibilidade. Tá, cara. E é uma vara de entrada, né, que eu uso mais... Tá, eu vou te fazer uma pergunta, com a Viking seria o valor mais sensível hoje na era. Tá, eu vou te fazer uma pergunta, na tua pescaria hoje, por exemplo, com o Maranhão Azul, qual é o teu modelo de vara? O que que tu usa de vara hoje pra tu Maranhão Azul? Tá, cara. Como hoje eu tô focado nessa competição de Maranhão Azul, eu uso de 14, 17 a 20 libras. A gente usa 17 libras não pelo peixe, porque a 14 libras dá conta do mercado, mas pela isca que a gente usa, a gente... Modelos de arc bait, iscas grandes, pesadas, então a gente precisa de uma vara um pouco mais forte, tá, que vai trabalhar a isca da maneira correta e vai dar conta de tirar o peixe da estrutura. Pra não perder mesmo. Geralmente, quando a gente comece com o Maranhão Azul, cê sabe, cara, se ele é tranqueiro, é pau, então a gente precisa de uma vara potente pra segurar o peixe. Beleza, cara, chão de bola. É isso aí. Mestre, obrigado pelo teu tempo aí. Que isso, eu que agradeço. A feira tá acabando, galera, nós estamos nos 48 minutos no tempo, tinha combinado que eu ia virar com ele e tamo aí. Galera, então, Redeye, material decente, validado, cês sabem, é aquela história, eu gosto do Redeye, então quem usa Redeye sabe, eu já usei agora, posso dizer, realmente, o material é gringo, é top mesmo. Beleza, galera? Valeu, grande abraço. Abraço. Vai ficar na cabeça de vocês por, no mínimo, 48 horas agora. Que pior que fica, viu? Pelo amor de Deus. Foi. Essa é a culpa. Toda vez que você disser oi, essa é mais 48 horas. Fechando a feira, fechou, tá todo mundo guardando as coisas, os estantes se desmontando, eu agradeço a todo mundo que passou aqui na feira, tô sem voz de novo pra variar, agradeço a todos mesmo que passaram aqui, conversaram comigo, meus seguidores, cara, isso aqui só tá acontecendo no caso de vocês, vocês que apoiam o canal, vocês que tão sempre aí curtindo, compartilhando material, se inscrevendo, falando comigo, eu procuro responder todo mundo, tem sido algo muito bacana, eu realmente tô muito feliz, a feira foi sensacional, conheci muita gente que muitas vezes eu só, malagorizado, olha que eu tô aqui, ó, deconto, tô com o guia aqui da deconto, e vai mostrar alguma novidade da deconto pra esse ano aí, temporada 2018-2019, beleza? É isso aí, pessoal. A principal novidade nossa pra esse ano é o camarão rígido da deconto, tá? Então, assim, ele parece um camarão tradicional, um soft com jig head, mas ele tem algumas peculiaridades, tá? Ele é rígido, tem um rátil, mas o principal atrativo dele é o sistema de anzol DHS, que o que que acontece, a hora que o peixe fisga, ele se desprende da isca, com isso, só o anzol na boca do peixe, ele não escapa, praticamente zero a chance de escapar, porque o que que faz o peixe escapar é o peso da isca, né? É o peso da isca, é o chicote, né? Exatamente, assim, ele fica, nem só o anzol lá, fica muito mais eficiente, e é muito fácil de ser iscar novamente, você simplesmente encosta olhau com olhau aqui, e encaixa no friso que tem no camarão, ó, e aqui ele não solta trabalhando, arremessando, ele fica equilibradinho, quer ver? Como é que é a frutabilidade dele? Dá um olhado lá. Ele fica de pezinho, que é o segredo, e vai fazer o trabalho, nem parece que é rígido, ó. Bacana, cara. Show! E em questão de tamanho, peso, como é que funciona? A gente tá só com o de oito centímetros, mas ele vai vir em cinco pesos diferentes, e já acompanhado o anzol. Ah, então daí o peso já tá nele, não tá no anzol, né? Separado, justamente pelo sistema pra não gerar pêndulo, e aí vai ter variedade de pesos. E aí vai ter o videozinho com o Harry Code explicando como é que monta. Ah, os famosos, né? Faz o vídeo, né? Só os famosos. Bacana, bacana, bacana. Legal, cara. É isso aí. Então tá aí, galera. Novidade da De Conto na feira. Quem quiser, chega aí, ainda tem tempo, vou postar. É, não vai dar mais, porque eu vou postar hoje, amanhã. É, valeu. Quem não viu, vai ficar só pelo vídeo. Mas não dá nada. Lembra que tá nas lojas aí, no site, pra vocês conferirem de pertinho isso aqui, pra fazer muito sucesso. E De Conto tem no Brasil inteiro aí, vocês encontram em qualquer lugar. Material de qualidade também. Beleza, galera? Gui, obrigado. Valeu, galera. Sucesso pra vocês aí. Obrigado, irmão. Acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. Então, os caras são fera, velho. Os caras são fera, desenvolvem isca há muito tempo. O legal também é isso. Os caras desenvolvem isca. 30 anos de empreendedor. Os caras desenvolvem isca. Isso é uma coisa que enaltece o trabalho dentro do Brasil. É muito legal. Valeu. Obrigado.